Boa tarde, boa tarde. Então, 7 de abril de 2017, na sede da Procuradoria-Geral da República, presentes os membros do Ministério Público, Eduardo Pelé, Ronaldo Queiroz, Pedro Costa e Sérgio Bruno, compareceu o senhor Ricardo Saúde, acompanhados do seu advogado, doutor Francisco Assis e Silva, para prestar esclarecimentos. Senhor Ricardo, inicialmente, antes de a gente entrar no tema propriamente dito, eu queria perguntar para o senhor, hoje, qual é a ocupação atual do senhor? O senhor trabalha onde? Eu trabalho no grupo JF, na Rode. Meu cargo é diretor de relações institucionais e governo. O senhor trabalha lá há quanto tempo? Eu comecei em 2011. 2011. E o senhor mora em São Paulo? Moro em São Paulo. Quer o endereço? Não, não. Depois a gente vai pegar na qualificação, o senhor. O senhor, nesse cargo de relações institucionais, é relação com o poder público. O senhor faz essa interface. O senhor faz com o poder público. O senhor está pleiteando, é candidato a uma colaboração premiada, a gente está em negociação, o senhor está apresentando um anexo junto com outros executivos, outros funcionários do grupo, mesmo com os grupos do qual o senhor trabalha. Mas o tema aqui hoje é muito específico e pontual, que diz respeito a algumas provas e documentos que o senhor e outros apresentaram ao Ministério Público no bojo dessa negociação, sobre os quais a gente vai falar especificamente hoje. É o seguinte, foram apresentadas algumas gravações especificamente entre particulares do grupo e agentes públicos. Eu queria primeiro saber se o senhor participou de alguma dessas gravações. O senhor é interlocutor de alguma dessas gravações? Não, dessas não. Tá. O senhor tem conhecimento que foram apresentar essas gravações ao Ministério Público? Pleno conhecimento. O senhor sabe, mesmo não tendo participado direto, o senhor pode dizer resumidamente do que tratam essas gravações? Posso. Nós estamos fazendo, como nós participamos ativamente da campanha de 2014, nós, na verdade, o que a gente está fazendo agora, para apresentar para vocês, é um recall de tudo aquilo que aconteceu na campanha de 2014. E, nesse momento agora, a gente... Os fatos ilícitos, né? Os fatos ilícitos. E, nesse momento agora, nós estamos fazendo um trabalho, uma força tarefa, de juntar todo tipo de documentação possível e, cada vez mais, mostrar as provas e a verdade do que nós fizemos, que foi ilícito, pouca coisa ilícita, mas muita coisa ilícita com os políticos. E, o que o senhor sabe, o senhor tem os anexos, tem vários fatos ilícitos que o senhor narra lá, mas, especificamente, sobre essas gravações, o que o senhor pode contar para a gente? O que o senhor sabe dessas que foram entregues, essas gravações recentes? Sim, é... Dessas gravações recentes, aqui eu tenho, assim, quer dizer, todas eu ouvi, todas nós lemos, mas aqui eu tenho uma participação mais ativa, foi na gravação do senador Aécio Neves, com o Joés, no Hotel Unique, em São Paulo. Porque dela, nós fizemos um ato contínuo e tivemos desobramento dela. É que, já tem há muito tempo, desde a pós-eleição, o ex-candidato a presidente e senador Aécio vinha mostrando uma dificuldade em arrecadação de dinheiro, dessas coisas todas, e, como o Joés e nós, no grupo, acabamos sendo, acho que o maior ou o segundo maior doador do grupo, doador da campanha do Aécio, ele parece que ficou com umas contas aí, pelo que a gente entende das conversas, e está vindo tentando se organizar, né? E o Joés é sempre correndo dele, falando, pô, vocês estão um doido. Quer dizer que ele continua cobrando, solicitando dinheiro. Cobrando ajuda, né? Ajuda, né? Ajuda é muito. Ele nunca fez nada por nós, na verdade. Nunca fez nada por nós. Prometeu, prometeu, nunca fez nada. Mas prometeu. Prometeu fazer. Então, e como, por outro lado, além de prometer, fazer o ato do ofício dele, as coisas, ele era uma expectativa de poder, né? E a gente, muitas vezes, ajuda muito tipo de deputado, senador, de tudo, candidato, até porque, se não, lá dentro, depois, não é para fazer nada para a gente, é só para fazer que a gente não existe. Que a gente... Para não atrapalhar. Para não atrapalhar. Bom, aí, nesse assunto específico, ele parece que ficou com algumas dívidas, e de um jeito ou de outro, o Joés é detentor de usar. Compreu dívida, mas o grupo não tinha dívida com ele. Não, não, não. Dívida é modo de dizer. Dívida dele com terceiros. Ele com terceiros, é. A gente doou aproximadamente 80 milhões para ele, né? Uma coisa assim. Na campanha. Na campanha, é. E pós-campanha, ele continuou achando que a gente tinha algum compromisso com ele, alguma coisa assim, que nós não tínhamos. O Joés corria, corria dele, não me pedia para atender ninguém, eu não atendi ninguém deles mais, então. Bom, e aí, com essa insistência toda, com essa coisa, o Joés acabou atendendo, ele umas duas ou três vezes, e nessa última, especificamente, que eu participei, eu não participei com o senador Aécio, eu participei pós-isso. Então, como o Joés aí, teve com ele, e ele alegou que precisava imediatamente pagar dois advogados, e pediu para que nós, um dos advogados, inclusive, nós tínhamos, temos contrato com ele, e propôs, é o, como é que chama? O que você falou? É, como é que chama? Sanzio. Hã? Sanzio. Sanzio? É Sanzio? Sanzio. Você falou uma tela Sanzio. É Sanzio e o... Vou lembrar o nome, São Paulo. Ele é um advogado, é. Bom, aí... Um advogado contratado pelo grupo. Não, um advogado nosso, e que ele precisava pagar, e ele queria que a gente fizesse um aditivo no nosso contrato para pagar o cara por ele. Aí, o juiz falou, não, de jeito nenhum. Não faço mais nada de errado, não quero nada de errado, tal, tal. Ele falou, ó, o que eu posso fazer é o seguinte para você, posso te ajudar, a última vez que eu posso te ajudar é o seguinte, eu faço para você quatro parcelas de 500 mil, você diz que deve um milhão para o advogado, outro advogado para o outro advogado, eu faço o seguinte, semanalmente eu te dou 500 mil. E assim, se for eu que vou te entregar o dinheiro, eu só entrego para você, eu não entrego para terceiro. Aí o Aécio falou, não, 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 eu vou mandar o Fred, que é meu primo, que ele teve vários contatos na campanha lá, ele sempre esteve lá e tal, e aí lá eles resolvem isso lá. E o juiz falou, tá bom, então eu vou pôr o Ricardo para administrar isso e eles se entendem lá. Tudo bem, tudo bem. Aí quando foi no dia, eu liguei para o Fred, combinamos o dia e tal, e aí ele me ligou e falou, o primo está desorientado, o advogado está querendo parar e tal, combinei com ele, então você vem cá quarta-feira, dia 5, que foi quarta-feira agora anteontem. Anteontem. E isso ele fez, chegou lá, era umas 11 horas da manhã, lá 11. Desculpa, no escritório da JBS, na minha sala lá em cima, na minha sala mesmo, e eu falei, o Fred, você quer ir lá direto pagar ao Toron? Toron, doutor Toron. Toron, vejo que é isso. É um é Toron, presta serviço para o... Toron e Sanzio. Toron não presta serviço para nós, não, viu? Não, e Sanzio. Toron, Sanzio presta. É Sanzio. Então são dois advogados, um que já presta serviço, e o outro que não presta. E ele precisava pagar esses dois advogados. Precisava pagar esses dois advogados, um milhão para cada um. E aí, isso foi, ele foi lá, nós entregamos para ele 500 mil. Para o Fred? Para o Fred, em dinheiro vivo, todos em nota de 100. E ele pôs na mochila, pegou um taco e voltou para Belo Horizonte. E combinando... Como é que era o nome do Fred? Então, não sei o nome do Fred inteiro, só. Depois você tem condições de levantar a reforma? Tem, claro. Mas, o Fred, se eu falo que é primo do senador Oeste, ele tem algum cargo, ele trabalha com o Oeste ou formalmente? No governo de Minas, sim. Ele teve cargo? Ele teve cargo, foi diretor da CEMIG. Ah, ele foi diretor da CEMIG. Diretor da CEMIG. Ele me conta, assim, vários cargos. E agora não, né? Como se é no Senado, não. Então, ele mora em Belo Horizonte? Mora em Belo Horizonte. Aí, você lembra do táxi que ele pegou? Não, porque ele que foi até a minha sala lá no terceiro andar. Eu não desci com ele, depois que ele pegou o dinheiro. Ele foi de táxi de Belo Horizonte para São Paulo? Não, não. Ele veio de Belo Horizonte para São Paulo de avião. E avião, ele pegou esse táxi. E, segundo ele, inclusive, esse táxi já trabalha com ele há uns 20 anos. Trabalha para levar dinheiro, listo. Eu não posso falar que é para levar dinheiro, mas... Pelo que eu entendi, sim, né? Porque pegar um táxi para sair de São Paulo para Belo Horizonte... Então, ele foi de avião e voltou com esse táxi aí? É, ele... Como ele veio para São Paulo, como se fosse São Paulo de avião, e voltou de táxi. Tá. E... O senhor não viu ele pegando táxi? Não. Qual era o modelo do táxi? Não, posso, assim. Eu não tenho... Eu posso tentar... Circuito de TV na empresa? Tem, tem. O senhor falou que ele colocou o dinheiro na mochila. O senhor lembra da cor da mochila? Eu não, mochila preta. Mochila preta. Então, tem circuito de TV lá. Ele entrou com essa mochila ou você... Entrou com a mochila. Entrou com a mochila e saiu com a mochila. O senhor lembra como é que ele tava vestido? Antiterna ou mais informal? Não, não, não. Formal. Totalmente. Calça jeans, totalmente formal. Isso foi, então, há dois dias atrás. Dois dias atrás... E essa foi a primeira das parcelas dos... Primeira, a primeira. Então, foram 500 mil dos 2 milhões que o senhor paga 500 mil? 500 mil dos 2 milhões. Mas aí nós combinamos dele quarta-feira que vem agora... Próxima? As próximas, 11 horas da manhã. Mesmo local? Mesmo local. Mesmo. A minha sala lá de trabalho. E já tem data pra terceira e pra quarta? É, a gente tá tentando pela coisa... Tá tentando fazer toda quarta-feira. Essa diante de ontem o senhor registrou também? O senhor gravou? Gravei. O senhor vai apresentar depois? Já tem condição de apresentar agora? O advogado. Vai ser apresentado agora. Pode ser apresentado agora, mas tem que degravar, né? Não, apresenta o áudio e depois a gente vai... Ah, mas eu não tenho ela aqui. Tá, seria bom providenciar. Posso fazer a segunda, se quiser. Tá, seria bom providenciar entre aí. Só uma coisa, qual é o endereço lá na sua? Marginal, direita do Tietê, 500. No prédio central, no terceiro andar. No segundo, direita do Tietê, 300. 500. 500, prédio 1. 500? 500. Bloco 1. Bloco 1, terceiro andar. Terceiro andar. O prédio se registrou? Não importaria? Sim, ele pegou o crachá, tudo certinho. Subiu com o crachá, desceu com o crachá, isso eu fiz questão. Seria bom, então, o senhor providenciar a entrega também, dessa, de todos esses elementos. É, o canal que veio de entrada, o registro, a presença dele. Esse, esse valor dos 500 mil que foi parado, o senhor sabe como é que esse tempo foi gerado? Não, na verdade. Quem que entregou o seu, na empresa lá? Lá na empresa, quem me entregou, o Floresvaldo. O Floresvaldo é o contador? Não, não, ele, na verdade, ele não trabalha com a gente, assim, especificamente. Ele presta esse tipo de serviço para a gente. E me diga uma coisa, esses 500 mil, o senhor sabe o que o Fred ia fazer dali? Ele ia levar todo para Belo Horizonte, ia pagar alguma conta? Ele me falou que, ele não, ele me falou, está até lá na Ita, que ele ia levar para o, como é que chama? Para o Sâncio. Ia levar direto esse para Belo Horizonte, pagar o advogado. Sâncio e esse advogado. Esse advogado. E o outro advogado? O outro advogado ficou de quarta-feira que vem, às 11h30, ele pegar e tentar levar direto já para o advogado. Dos outros áudios que o senhor falou que ouviu e tem conhecimento, o senhor teve alguma participação? Conhece essas pessoas? Conheço todas. Já esteve com elas? Todas. Além da gravação, o senhor participou de algum, marcou, buscou alguém? Não. Não tem essas gravações, não. Não, né? O que mais? Sobre esse evento, Fred, porque tem um... É, não sobre essa entrega. Certo. É, dessa entrega está tranquilo. Então pode seguir. O senhor entregou, continuou entregando dinheiro, ao Lúcio Flunário, ao família do Lúcio Flunário? Não. Eu especificamente, não. Não estava entregando, né? Mas eu tenho conhecimento que nós continuamos pagando a família deles. A partir de agora, eu que vou fazer as entregas. O senhor conhece o Lúcio, então? Conheço bastante. Sabe, o senhor tem conhecimento do pagamento de propina via FIFGTS, dinheiro do... Sim, sim. O senhor, quem fazia os pagamentos para o Lúcio, aqui, então? Quem fazia os pagamentos para o Lúcio? Era um conta corrente que tinha. Ele ia emitindo nota e ia pagando. Ele emitia nota o que? Da empresa dele? Qual é a empresa que emitia nota? É, Vizcaia. Vizcaia. Alguma outra, não tinha? Acho que sim, mas eu lembro... Não, Vizcaia e a Carioca, mas de nota é isso? De nota é só. Duas, né? É isso. Então duas só. É, a Carioca aqui, uma segue outra. É, uma é filial da outra. E já tem algum combinado de pagar o Lúcio que eu afinava? Tem alguma data marcada? O senhor falou que a próxima seria você aqui. Isso. A gente estava pagando mensalmente e agora parece que a gente vai tentar adiantar o pagamento para ele quinzenalmente. Tá, mas ele está preso, né? Desde que ele foi preso, como é que vocês estão fazendo para pagar? Na verdade eu não participei, eu sei, mas eu não participei, né? Porque o senhor sabe que os primeiros pagamentos foram feitos para o irmão dele e o restante agora a gente está fazendo para a irmã dele. O senhor sabe dizer o nome do irmão e da irmã, o primeiro não? Não, não sei. Agora, mas tem como recuperar esses nomes dos irmãos? Tem, claro. É Dante e a Roberta. O Dante, né? Dante e Roberta. Tem também o registro de entrada deles lá na empresa? Não, senhor. Esse não tem. Porque o pagamento é feito aonde deles? Foram feitos na empresa também. Na empresa? É, é que é outro bloco, não é o mesmo bloco nosso. Então eles entravam de carro e saíam. No nosso bloco tem uma vantagem, não tem estacionamento. No outro tem estacionamento. Ah, não tem câmera de TV? É prédio próprio? Pode ter. Prédio próprio. Pode ter do carro entrando na entrada lá, né? Ah, mas a gente só fica cá, fica uma semana. Mas o senhor podia, de qualquer forma, checar. Pois não. Não consegue. É a entrada séria dos campos? Qualquer registro, entrada. E essa próxima entrega já tem local e definido? Vai ser no mesmo dos... Não, a gente vai fazer na minha sala, no bloco 1. Imaginal de ITT 500, bloco 1 terceira andar. O que foi feito essa de anteontas? Isso. E o Eduardo Cunha? Você já fez alguma entrega para ele ou para alguma pessoa? Não, especificamente não. É indicado para ele? Não. E tem conhecimento dos pagamentos? Tem. Na campanha a gente... Eu que trabalhava nessa área, né? O Joésia só autorizava e fez os pagamentos. Mas os pagamentos relacionados ao FIFGTS? Não, senhor. Era feito tudo direto com o Lúcio. O Lúcio depois dividia com a gangue dela. Com a turma dela, desculpa. O Lúcio operava, então? O Lúcio operava para o Eduardo. Pelo que eu entendo. Nesse caso, eu até posso afirmar que sim. Nos outros, eu não sei. Pessoa chamada Altaí, você conhece? Nesse, senhor. O que o senhor sabe dizer dele? Não, pouca coisa. Eu sei só que ele... Quando é que vai fazer entrega de dinheiro em espécie, ele que é a pessoa da confiança encarregada do Eduardo. Eduardo. E o senhor já fez o pagamento para a Altaí? A Altaí. Não? Já organizei alguns pagamentos, mas eu mesmo não. Ah, mas o senhor já organizou pagamentos que seriam feitos ao Altaí? Normalmente pagava onde? Normalmente eles vão em São Paulo buscar. Alguma coisa? Alguma coisa? Não. Então, pelo que eu converso com as pessoas que pagam ele, na verdade era assim, eles não marcavam um local não. Eles chegavam, falavam, ó, tô aqui no shopping tal, pode vir me encontrar aqui no shopping tal. E, bem profissional, era um negócio assim, ele nunca foi no mesmo lugar, nunca deixou a gente ir. Por exemplo, ele ia em shopping muito movimentado, a gente até ficava até assustado, falava, ó, o cara me chamou lá no shopping assim, então, normalmente assim, só onde tinha muita gente. Aí o senhor mandava alguém lá entregar? É, nós preparávamos os recursos e mandava a pessoa entregar. E sempre em São Paulo teve alguma entrega no Rio? Qual é pra ele? Qual é pra ele? Olha, eu posso te falar que deve ter tido alguma, teve algumas entregas no Rio, mas 90% foi em São Paulo. pra gente, a gente não corria risco, o risco era por conta dele. E tem algum outro intermediário do Cunha sem ser o Altair? Não. Sem o Altair ou o Lusso? O Lusso, né? O Lusso, sim. E pagamentos pro Altair e pro Cunha, tem algum invisto, algum pagamento recente? Não, esse nós, o que foi compromissado com ele, a gente cumpriu 100%. Quanto que foi quitado esse? O valor todo? É. Não, o valor não sei. Quando foi? Ah, quando? Quando? Semana passada a última, né? Retrasada, semana retrasada. Ah, então a última, então mesmo depois da prisão dele, continuou sendo pago? Continuou. Honrado o compromisso que tinha? Honrou todos os compromissos. Acabou semana passada? Zerou, acabou, a gente não quer. Zerou, pra você não passar. Bem, pra você não passar. Tem mais alguma coisa que o senhor queria acrescentar sobre essa temática aqui de pagamento de dinheiro recente e que tá pra acontecer? O senhor lembra? Não, porque a gente tá tomando todos os cuidados necessários pra esclarecer a verdade, aí a gente quer fazer o que for mais digno, mais sério agora, chega, nós já vamos pagar pelo nosso erro, é isso que a gente quer. Doutor Francisco, quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Não, 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 obrigado. Ricardo, mais alguma colocação sobre esse tema? Não, quer dizer que eu tô à disposição, na hora que precisar eu tô à disposição. Ok, bom, certo.